Especulado e pedido pela torcida do Grêmio, o atacante Vargas tem uma atualização que pode liberar ele do Atlético Mineiro em breve. A gente traz essa informação aqui no portal do Gremista e fica de olho na situação que você vem com a gente agora nas informações nesse vídeo. Bom pessoal, não é dos melhores o clima entre Eduardo Vargas e o Atlético Mineiro e a torcida, o atacante que já atuou no Grêmio está de saída oficialmente do galo. A gente tem atualizações recentes vindas de Belo Horizonte que detalham que agora os representantes dos jogadores estão autorizados oficialmente a procurar um novo clube para o Vargas. O atleta não vai ser relacionado para nenhum jogo da temporada até o final do ano pelo Atlético Mineiro. Ou seja, Vargas não joga mais pelo Atlético e os representantes estão sim autorizados a buscar um novo clube para o atleta. Entretanto, a situação tem um porém. A autorização é para que essa busca seja feita principalmente no exterior. Seria uma preferência do Atlético e também do próprio Vargas a princípio. Isso não impede, é lógico, sondagens de clubes brasileiros para a próxima temporada. O Vargas segue com vínculo com o Atlético Mineiro. Esse contrato não vai ser rescindido até o final do ano. Esse contrato está vinculado ao galo e depois disso o jogador vai então rumar para outra equipe. Então, dessa forma, a gente tem concorrentes europeus. A gente certamente vai ter clubes brasileiros interessados. E o Grêmio, pode ser um deles? Pode não ser um deles? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. O que você acha? Vargas no Grêmio para o próximo ano seria uma boa ou não seria uma boa? Muitos torcedores, com essa rusga entre o Vargas e o Galo, acabaram pedindo o retorno do atleta ao Grêmio, visto que o ataque é uma posição que o Grêmio vai ter que repor para a próxima temporada. O Diego Souza ainda não tem a renovação acertada, outras posições no ataque ainda têm carências e o Grêmio, vários torcedores então, viram como uma boa oportunidade de mercado essa possível chegada do Vargas. Essa é a atualização de momento. O conflito entre o Vargas e o Galo a gente já sabia, mas agora então, o Galo, através da sua diretoria, autoriza oficialmente aos representantes do atleta a buscarem um novo clube para ele na sequência da sua carreira. Então, Vargas, oficialmente de saída do Galo, essa é a situação, esse é o cenário todo que a gente traz para você e um jogador que pode entrar na mira, pode entrar no radar do Grêmio. Um jogador que não tem um salário baixo e que também não tem uma idade ainda tão avançada, pode dar um retorno interessante. Vamos ver o que acontece, as cenas dos próximos capítulos e você vem com a gente se inscrevendo aqui no canal, deixando nos comentários a sua opinião sobre o assunto. Também te convido a baixar o aplicativo do Portal do Grêmio, nele você tem na palma da sua mão tudo o que precisa saber sobre o tricolor e também, é lógico, olhar a Bet365. O link está aqui na descrição para você fazer as suas apostas esportivas por lá, além das camisas do Portal do Grêmio, vários modelos muito legais para você assistir o jogo do Grêmio, cheio de estilos. Camisas também estão por aqui na descrição do vídeo, é isso então pessoal, informações passadas, Vargas liberado para assinar com um novo clube, pode entrar no radar do Grêmio. Um grande abraço e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor, aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão.